A Secretaria Municipal de Saúde de Coroatá dará nesta semana a continuidade da campanha de vacinação contra a Covid-19. Nesta semana, idosos de 65 a 69 anos estão sendo convocados para tomar a segunda dose da vacina. Para dar agilidade na imunização, a Secretaria de Saúde vai montar dois postos de atendimento nesta quinta-feira, dia 29. Um na Pracine do Farol do Saber, na Trisidela, e o outro na Rua do Sol, em frente ao Centro de Reabilitação. Os atendimentos acontecerão na modalidade drive-thru. Nesta sexta-feira, os atendimentos continuam para os idosos de 65 a 69 anos. O município recebeu no final de semana 1.290 doses que serão aplicadas nos próximos dias. Para aqueles que ainda não receberam nenhuma e para aqueles que já receberam a primeira dose, irão receber a segunda para finalizar assim. A Prefeitura de Coruatá, juntamente com a Secretaria de Saúde, estão se empenhando ainda mais para agilizar nessa campanha de vacinação, que ainda é lenta, não só em Coruatá, mas em todo o Maranhão.